E essas chuvas todas, né, que estão por lá no estado vizinho, podem impactar, de alguma forma, na pesca da tainha. A Dani Secom vai trazer informações. Será que vai mexer com o peixe, Dani? Pois é, né, toda essa chuva, esse movimento da água na Lagoa dos Patos, que é onde começa todo esse ciclo da tainha, principalmente a tainha que chega aqui. A gente recebe de outras bacias, mas a Lagoa dos Patos é uma das principais, com o aumento da água por lá. A gente se pergunta, será que influencia no caminho que elas fazem, na quantidade que vai vir parar aqui no litoral catarinense para abastecer essa tradição tão antiga e tão histórica aqui de Santa Catarina? É atrás dessas respostas que a gente veio para falar com o secretário de Pesca e Agricultura aqui de Santa Catarina, Tiago Frigo. Tiago, qual que é a expectativa de vocês? É que, de fato, aumente o número de peixes, abaixe? Tem como mensurar isso? É, na verdade, tem alguns, são diversos fatores, né, que influenciam a chegada da tainha aqui em Santa Catarina. Um deles é a captura, ano passado, dentro da Lagoa dos Patos, nunca se capturou aí nos últimos anos, tanto como se capturou no ano passado. Esse pode ser algum dos impactos. A questão das chuvas influencia principalmente na questão que os pescadores lá não pegaram nem camarão e nem tainha. A gente não sabe exatamente se o fluxo, vamos dizer assim, dessa tainha, ela já está subindo para cá, com certeza, porque o ano passado, pela Prefeitura de Florianópolis, nós pescamos esse ano, até dia 14, quase o dobro do que pescamos no ano passado de tainha. Ano passado, até dia 15, pegou 12 mil tainhas. E esse ano, aqui em Florianópolis, já quase 20 mil tainhas. Então, a gente sabe que a safra começou muito bem. E existem os fatores, a mugiulisa, que é a tainha que a gente captura aqui, ela sobe também da Argentina e do Uruguai. Então, a gente não sabe exatamente qual volume que vai vir de qual bacia. Mas o que a gente sabe é que até o momento, até hoje, na data de hoje, já capturamos aqui na região quase o dobro do que foi pescado no ano passado na mesma data. Ano passado também demorou, se lembrarmos, para a tainha aparecer. Ela apareceu em grandes quantidades, tiveram aqueles grandes lances, foi lá para os meados de junho, depois do ciclone extratropical. Então, são diversos fatores que atuam nessa questão da chegada da tainha. O que a gente sabe até o momento, com dados mesmo, é que aqui em Florianópolis já se capturou praticamente o dobro do que se capturou no mesmo período do ano passado. E essa só na pesca de arrasto de praia, que está permitida até hoje, iniciou no dia 1º de maio e no dia 15 começa a captura de emale. Inclusive, a de emale anilado, que aumentou um pouquinho a cota com relação ao ano passado. Mas ela também, quando o peixe apareceu lá por meados de junho, ela acabou rapidamente. E a pesca industrial, que só inicia ano passado, ela estava proibida, e inicia em junho e só pode se pescar de 5 milhas para fora. Então, são outras modalidades, mas até o momento, do ponto de vista prático, a safra está melhor do que a do ano passado, se pegarmos aqui a Florianópolis, com quase o dobro de tainhas capturadas com relação ao que tivemos o ano passado. Com certeza, o impacto acontece das enchentes, só que a gente não sabe mensurar ainda exatamente como que vai se dar esse fluxo da tainha, que faz o curso também da região do Uruguai e da Argentina. Vocês estão monitorando, a Secretaria está de olho até para balizar preços, enfim? Sim, nós estamos monitorando, acompanhando, até porque isso vai ter reflexo novamente nas discussões com o Ministério da Pesca para o ano que vem, que com certeza leva em consideração essas questões. E esse peixe vindo da Argentina, do Uruguai, é importante entrar no cálculo, e não entra no cálculo da avaliação de estoque que o governo federal faz, mas é um peixe muito importante e que a gente sabe que a mugil lisa, que é a nossa espécie, vem também da Argentina e do Uruguai, e os reflexos a gente vai conseguir acompanhar aí com o decorrer da safra, que até o momento tem sido um sucesso. Obrigada, secretário, pelas informações. Está aí um balanço da Secretaria de Aquicultura e Pesca aqui do Estado, positivo até o momento, como a gente comentava, quase 20 mil tainhas já foram capturadas só aqui em Florianópolis nesses 14 primeiros dias. No ano passado foram 12 mil, então a gente já vê um aumento significativo, esperamos que continue assim. Ainda não se sabe exatamente se a influência do fato dos pescadores no Rio Grande do Sul não estarem atuando, até por conta das condições da água, do vento, da própria maré, ou se de fato a tainha está subindo mais rápido aqui por conta da elevação do nível da água. O que a gente sabe é que está positivo até o momento e a gente continua acompanhando e deseja também, claro, uma safra muito boa e muito produtiva para os pescadores aqui do Estado. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Dani.